Crianças, hoje nós vamos falar alguns assuntos respondendo a perguntas e outras algumas sugestões para vocês, para eles se inspiram. Um que eu vou começar a responder é a questão de plágio. Plágio, tem muita gente que fica perguntando, fica desesperado, se precisa registrar na Biblioteca Nacional, como faz, como não faz, eu preciso registrar antes de mandar para a editora, antes de colocar na Amazon. Então, eu vou dizer o seguinte, primeiro, agora existem duas possibilidades muito reconhecidas de locais para registrar a sua obra. A Biblioteca Nacional, que é clássica, e a Câmara Brasileira do Livro, que abriu também essa possibilidade de serviço. Como não custa caro, você escolhe onde você quiser, faz, tudo bem. Mas a CBL é que é menos burocrático. É, não, a Câmara Brasileira do Livro é o lugar mais bonito, o trédio é mais bonito, sei lá. Escolha pelo charme, pelo nariz, por onde quiser. Lembrando que plágio, que registro, na verdade, é uma prova para você utilizar se acontecer plágio. Em si, o registro não é nada, é só um registro mesmo, só para dizer, ah, essa obra é sua. Por lei, a obra é sua de qualquer forma. É só para assinalar que, de fato, olha, está aqui oficializado, do encartório, que a obra é minha, tá? De modo geral, vocês não precisam esquentar a cabeça, como eu já disse antes, nem vou repetir agora, não precisa esquentar a cabeça quando manda a sua obra para uma editora analisar, ou para um prestador de serviço, um revisor, um diagramador, não precisa se preocupar. Gente que presta serviço no mercado editorial, ou uma eventual editora, ou mesmo um prestador de serviço, que está te vendendo um pacote, não vai plagiar você. Ponto. Por quê? Porque são empresas ou profissionais a quem não vale a pena, vale a pena prestar o serviço para você, e eventualmente receber o dinheiro, ou publicar a obra, no caso da editora, do que plagiar, que o plágio é sujeito a processo. Então, as pessoas que trabalham no mercado, não tenha medo, é um medo errado que os autores têm, eles têm medo de onde não precisaria. Onde é que precisa ter medo? Onde é que está acontecendo o plágio? Não sei se vocês sabem, né? Onde vocês precisam se preocupar, de fato, com o plágio? Quem escreve algum tipo de gênero literário, que faz muito sucesso. O gênero, tá? Por exemplo, os romances hot, os romances eróticos. Esse tipo de obra vende muito. Leitoras, costumam ser mais leitoras do que leitores, compram de dúzia essas obras. Então, essa é uma obra que tem alto risco, sim, de ser plagiada. Não a obra inteira, mas trechos. A gente já viu, já aconteceu um caso famoso de uma autora brasileira, inclusive, chamada Cristiane Serruia, que plagiou várias autoras americanas, entre as quais a Nora Roberts. Olha aí, cara. Uma moça sonça. Perdeu a mão do plágio, né? Ela foi plagiando. Até chegando nos best-sellers, né? Você vai plagiar uma fulana que tem um bilhão de fãs. Já vendeu 400 milhões de exemplares. Meu, essa é besta. Bom, plagiou, mas não plagiou só ela, plagiou outras também, igualmente famosas, mas a Nora foi, acho que mais. Aí, claro, está sendo processada. O pior é que a Nora Roberts não tem falta de dinheiro, né? O quanto custar de advogada, ela não paga. Vai pagar do risado. Mas, então, esse tipo de plágio tem acontecido. Então, é isso. Pessoas que querem lançar e-books rapidamente na Amazon, querem que os e-books sejam grandes para que lá naquele sistema de leitura dentro do Kindle Unlimited arrenda bastante. Então, é melhor uma obra de muitas páginas do que de poucas nesse sistema de leitura por página. Então, esse pessoal sim, faz chupinha, trechos, e aí entuxa lá, muda um pouquinho, talvez, entuxa lá nos e-books para vender sob nome falso. A Amazon não se preocupa muito em conferir a... em conferir porcaria nenhuma, né? Porque nome falso e tudo chupinhado daria se eles quisessem. Mas eles não se preocupam muito. Então, o autor que se vê plagiado desse jeito precisa avisar a plataforma, provar que o texto é seu. Nesse caso, o registro serve, mas também um e-mail serve, um PDF que você tenha, várias coisas que você tenha já servem de prova também, tá? e aí pedir para eles tirarem da plataforma. Se quiser partir para cima, também pode. Você pode contratar um advogado e aí mover uma ação. No Brasil, é um pouco mais fácil mover a ação de plágio do que nos Estados Unidos. Então, de repente, até vale. como evitar, quer dizer, como facilitar? Evitar? Não tem como evitar. Se alguém resolver chupinhar a sua obra, chupinha, e aí você processa, né? Mas como facilitar a detecção? Vocês têm ideia? Uma das dicas que eu já dei, mas vou repetir, porque vale a pena, é você usar frases um pouco esquisitas. Então, por exemplo, você pode inventar um personagem que fala de um jeito diferente, que nem o mestre Yoda lá, que troca a ordem das coisas, no Star Wars. Você pode falar, um personagem que tenha um vício de fala muito diferente, ou você pode dizer algumas frases para descrever alguma coisa, algumas frases muito peculiares, usar uma ou outra palavra esquisita, diferente, em comum. Não só a palavra, uma frase inteira em comum. E colocar essas frases, que seriam como frasezinhas de armadilha, do meio para o fim da obra. Porque se você faz isso, você põe uma frase muito peculiar, mas para o fim da obra, no caso do romance erótico, põe no meio das cenas eróticas, põe uma frasezinha bem diferente, que não seja tudo menos genérica, algo com muita característica. Por quê? Porque essa serve para provar que houve plágio. Essa serve para, primeiro, você colocar no Google e procurar. Aquela frase muito diferente. Tem que ser diferente, né, gente? Uma forma de falar esquisita, revezada, com adjetivos pouco usados, com, sei lá, uma construção muito incomum. Por quê? Porque aí você procura no Google, se você achar, ainda fora da sua obra, você sabe que aquilo foi chupinhado. E mais, é fácil de provar, porque a pessoa que chupinha muitas vezes troca nome de personagem, muda uma coisa ou outra, mas se está lá aquela frasezinha, ou mais de uma vez, frasezinhas esquisitas, diferentes, estão lá pelo meio da obra, é fácil de provar o plágio. Então, é fácil de achar e fácil de provar. Repetindo, está aqui a dica, tá? Coloque uma frasezinha diferente, peculiar, do meio para o fim, mais de uma, ou um personagem que fala de uma forma muito diferente, ou alguma coisa muito característica, bem estilosa, bem diferente, no meio da obra. Não precisa ser a obra inteira, assim, mas uma frasezinha cai lá. Já serve para você tanto conferir, aí você põe no Google e procura, tá? como você provar que é o seu texto mesmo e que aquela pessoa chupinhou. Então, esse é o plágio que tem acontecido. Esse tipo de plágio não costuma acontecer com alta literatura, não costuma acontecer com gêneros literários que não vendem muito. e na não-ficção, assim, ele não costuma ser tão descarado, tá? Então, as pessoas na não-ficção, elas podem até reproduzir uma tabela ou outra, sem avisar, copiar informações, mas não copiar trechos inteiros. Não costuma, mas, em todo caso, não custa, de vez em quando, dar uma procuradinha no Google se você tiver escrito um livro de não-ficção muito apropriado para o momento. E deixa eu dar um, aproveitar, eu já ia falar disso, mas eu vou aproveitar que o Escola do Negócio está perguntando se existe algum programa específico para verificar plágio, como software ou site. Nesses dias, eu fiz testes com vários sites, vários programas até de instalar no computador, pagos e gratuitos, e nenhum deles foi efetivo nos meus testes. Nenhum deles pegou plágio, que assim, eu sabia que tinha plágio no texto, eu fiz testes e ele não encontrou nenhum dos programas, nem pagos e nem gratuitos. E pagos, inclusive, Laura, são caros, viu? São, né? É uma grana violenta. É, o tal de plágio. Tem, né? Mas tem muitos, você procurar no Google vai achar um monte. É uma boa dúzia, é verdade. E é tudo em dólar e muito caro. Você paga por, tem uns que pagam anuidade, tem uns que pagam como mensalidade, tem uns que pagam por palavras que ele procura, então, se você, quanto maior o trecho que você colocar, mais caro vai ficar. Então, assim, e nenhum deles, que todos eles tem versão demo ali pra você fazer um teste rápido. Nenhum, nenhum pegou. Né? Então, eu acho que essa dica aí da Laura pode ajudar, porque aí você faz uma busca no Google e possivelmente ele vai encontrar. A busca no Google por essa frase diferentinha, essas várias frases diferentinhas que você tiver colocado no meio da obra, você pode procurar tanto entre aspas, porque aí ele procura exatamente aquela frase, como você pode tirar as aspas. E aí ele, se a pessoa tiver colocado uma virgulinha, um E no meio da frase, ainda assim ele acha. Essa é uma dica que o pessoal dos escritores independentes está dando entre si, os índios, lá nos Estados Unidos. E eu já vi um pessoal usando aqui justamente pra essas obras hot, né? As obras eróticas. Então, é bom se precaver e esse síntese tem acontecido o maior perigo. Esse tem acontecido. O Watchpad acontece bastante também. Eu ia comentar do Watchpad que tem bastante gente que plageia lá. Tem bastante plágio. Lá, como não é um uso comercial, ninguém vende nada, você... É besteira processar porque você não vai poder alegar de algum valor, porque é tudo por zero, né? Mas se você informa a plataforma, apesar de ser chatinho, formar a plataforma, é meio lento, basta informar a plataforma que eles tiram do ar. E, aliás, em qualquer caso de plágio, depois... Pode ser um processo lento, mas depois que está informado, todo mundo retira livro, e-book, seja o que for, sai tudo do ar, tá? A tal da Cristiane Serruia não tem mais nenhum livro à venda. Em lugar nenhum. Todas as plataformas tiraram porque essa alegação de plágio, mesmo que ela ainda esteja sendo julgada, como ela foi muito extravagante, as plataformas preferiram tirar, tá? Legal. E aí eu vou... Deixa eu dar mais um detalhe aqui, pessoal. Voltando naquele assunto que você começou a falar no começo. Prestadores e serviço, pessoal, não tem interesse em plagiar, nem editora. Então, assim, às vezes aparece autor aqui que quer mandar material pra mim pra eu fazer e eu peço o material pra eu poder fazer, pra eu entender o que é que a pessoa escreveu, quero saber o que foi feito ali, né? E alguns autores ficam com receio de mandar pra mim, né? E isso é besteira. Mas eu não te conheço e se você for lá e publicar meu texto falando que é seu? Isso. E aí é que tá o erro, o desespero no lugar errado, tá? Porque eu tô falando revisor, preparador, diagramador, capista, prestador de serviço e editor e quem mais que você pensa? Que trabalha com isso? Não. Essas pessoas querem prestar o serviço pra você, que você pague, elas não querem roubar o serviço. É bobagem isso. Total bobagem. É o tipo da coisa que não faz o menor sentido. E eu sempre respondo pros autores que têm esse receio e eu falo o seguinte, bom, primeiro você pode procurar sobre mim na internet, você vai lá e digita Sidney Guerra e você vai achar um monte de coisa sobre mim, né? E segundo, se eu publicar um texto seu sem sua autorização, você me processa. Você vai ganhar dinheiro em cima de mim. Que é uma roubada ser processada. Fora o AUE que você pode fazer em mídias sociais se alguém que presta serviço está roubando o seu texto. Imagina, você acaba com a reputação da mesma pessoa. Não, não, bobagem. Pois é, não tem sentido. E o Francisco Júnior, ainda dentro do assunto, ele está perguntando aqui se o ISBN pode ser uma garantia ou só a Biblioteca Nacional e CBL. Não. ISBN, ai gente, é uma confusão que as pessoas fazem. ISBN é um RG do livro. É um número que é dado para identificar o livro. Só quem emite, costumava ser a Biblioteca Nacional que emitia agora, quem concede é a Câmara Brasileira do livro. Não tem nada a ver com registro. Será que eu posso repetir isso? E ISBN não tem nada a ver com registro de obra. Nada. Zero. Então, o ISBN é para identificar a obra publicada, para que mesmo que tenha o mesmo título e tal, cada obra tenha um número. Essa é a ideia. E, a partir desse número, você gera o código de barras. Assim, se você coloca na livraria, tem como se cadastrar numa livraria e aí tem aquele leitor de código de barras que diz o preço da obra. Só complementar o que você está dizendo, embora ele não sirva como registro, a partir do momento que você tirou o ISBN, você fez lá a ficha catalográfica e você publicou o seu livro, esse conjunto de coisas já é a prova de que o texto é seu. Então, se aparecer um livro depois, plagiando você, você tem o seu livro ali publicado antes do plástico. Mas você tem o... É o livro em si e não o ISBN. Sim. É porque ele faz parte do contexto da publicação de livro. É, mas mesmo que você tenha o livro sem o ISBN, já vale. Também. É o livro em si, não é o ISBN. O ISBN é só um numerinho burocrático, tá, gente? Não tem nada a ver com o registro. Mas sim, o que o Sidney está dizendo é válido. Se você publica um livro, sei lá, agora, em 2021, sob seu nome, com todo o texto lá, e aí aparece uma cópia desse texto seu em algum lugar no ano que vem, em 2022, aí você pode dizer, olha, o meu texto é o anterior, o meu é o original, esse que apareceu em 2022 é cópia. Aqui é a prova, eu publiquei em 2021, tá certo? E no caso, o ISBN, mesmo, só para vocês entenderem, o ISBN, quando você vai fazer o ISBN, você não precisa nem mandar o texto inteiro seu, você manda as 20 primeiras páginas que já é suficiente para fazer o ISBN. Sim. E você, depois que você manda um texto, mesmo que você mande o texto inteiro para fazer o ISBN, e mesmo assim, você modifica o texto, você não precisa mandar o texto novamente para eles, porque não é aquilo que está valendo, o que vale é o título, o assunto do livro, as primeiras 20 páginas, saber do que se trata a obra, para deixar arquivado lá. Então, isso não vale como registro, mas, como eu volto a dizer, se você publicou um livro com o ISBN com ficha catalogográfica, você já está provando que o texto é seu naquela data. Assim como tem outras formas, não é, Laura? Sim, tem várias formas de comprovar, mas, assim, o registro é uma forma de comprovar, a publicação do próprio livro é uma forma de comprovar, você ter mandado por e-mail para um amigo seu que sirva de testemunha é uma forma de comprovar, você mandar pelo correio para você mesmo, não abre o pacote, é uma forma de comprovar, quer dizer, isso são provas de dizer que o texto é seu naquela data, é só isso. Mas, o que eu estou dizendo, a preocupação, as pessoas ficam, ai, meu Deus, a editora vai roubar, se eu mandar, não, não é por aí o medo, o medo é que se deve ter, é sim, de virar um e-book chinês, digamos assim, totalmente genérico. se alguém quer fazer algum tipo de pirataria de texto, ela vai lá e consegue extrair o e-book de alguma das plataformas em que ele está publicado e ele coloca em site pirata, é o que tem sido feito. Isso é outra coisa, isso é pirataria, não é plágio, aí é pirataria de vez. Mas é mais comum do que o próprio plágio. Sim. Aí é enrolado. Então, assim, se você não quer ver o seu livro copiado, saiba que ele também pode ser copiado mesmo depois que ele seja publicado em uma plataforma, em uma plataforma de e-book. De novo, você entra com o processo, você ameaça a plataforma que está vendendo, você faz uma série de coisas e aí você pode processar a plataforma também. Se está vendendo coisa pirata, você pode processar a plataforma. É que esses sites de livro pirata, esses sites de livro pirata, os caras não são bobos, né? Os caras abrem um servidor lá na Rússia, usam domínio fora do Brasil, um ponto com, um ponto org. Então... Ilha Seychelles, grande plataforma publicadora no Alto Boracadão. Então, sim, você vai publicar o servidor em que está hospedado o e-book, você não vai conseguir porque está na Rússia. Você vai tentar buscar o autor, o dono daquele domínio, o cara, ele botou como privado fora do Brasil, então você também não consegue chegar nele. Então, assim, tem muitas... As editoras brasileiras, editoras do mundo inteiro, na verdade, elas ficam correndo atrás, né? tentar tirar esses sites do ar. Exatamente. Mas eles também não conseguem, porque, lógico, os caras não são bobos, o cara não vai botar o nome dele ali, né? Ele vai burlar, ele vai fazer, vai usar proxy, que vai esconder o IP que está sendo usado para subir os livros. Então, as pessoas... Isso sim é perigo. Deixam poucos rastros, né? Mas nem fica falando muito, Cid, porque tem coisa que a gente não pode fazer nada, né? Só assim, não comprem livros piratas. É, sendo autor independente, eu acho o seguinte, convém, né? Porque você já sabe, vocês sentem na pele o que é escrever um texto e publicar. Então, não convém vocês ficarem consumindo esse conteúdo, né? Mas, também se alguém conseguir copiar e fazer pirataria do seu livro, se nem as grandes editoras estão conseguindo tirar esses livros do ar, você vai ficar querendo se preocupar. É uma briga, tá, gente? É uma briga. E quem consome esse conteúdo, com certeza, nunca vai comprar o seu livro. Então, e aliás, muito provavelmente, mesmo que ele baixe o seu livro, nem vai ler. Porque, normalmente, o pirateiro, o cara que gosta de consumir pirataria, ele tem compulsão de baixar, 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 mas ele acaba não consumindo nada. Nem consome, é verdade. Então, fica lá guardado no HD dele e não vai ser lido. O cara vai, você vai olhar lá, 12 mil livros que eu baixei, não sei o que, não sei o que lá. Você vai ver se ele lê um ou dois, é muito. A Ceci Bragança está fazendo uma pergunta interessante, que é assim, como saber sobre a pirataria de um livro? Ou saber que é plágio? São dois problemas diferentes, tá? Pirataria é quando alguém pega o livro inteiro, às vezes não troca nada, deixa o autor, deixa a capa, tal, e aí vende sem prestar contas ao dono da obra, entendeu? Tem acontecido de obras serem reproduzidas ilegalmente. Ou vende ou distribui gratuitamente. Isso, e aí elas são vendidas por um preço muito baixo, em geral, ou são colocadas em sites que disponibilizam de graça. Isso é pirataria. Então, se uma obra é assim, está com um preço estupidamente baixo ou de graça em um site esquisito, que não é um site de venda habitual, você sabe que é pirataria. É isso. Plágio já é difícil. Plágio é só você estar lendo uma obra e de repente muda de tom. Nossa, estava indo de um jeito e parece que baixou um espírito aqui, quando você escreveu de outro jeito. Está muito esquisito. mudou. É outro livro aqui dentro. Aí você pode suspeitar. Opa, esse é um trecho que foi capturado de um outro livro. Ou é o mesmo autor. Outro exemplo de plágio é o autor que começa a pegar trechos de textos de sites ou de outros livros ou mesmo de sites e começa a colocar lá dentro do livro. Isso também é uma coisa que é plágio, é grave e não pode fazer. Tem acontecido. saiu um livro sobre covid que era inteiro plagiado de sites da internet. É um negócio absurdo. Tem gente muito cara de pau no mundo. Vamos combinar. Então, quando é pego, quando são pegas e são pessoas que existem, elas são processadas. Agora, se é isso, se a pessoa é um fantasma e está com um nome que vem da Rússia, aí é foda. Não tem muito o que fazer. deixa eu dar uma outra dica de uma tendência atual que vocês podem pensar em aproveitar, tanto para ficção quanto para não ficção. A gente está vendo acontecer, que é as pessoas pegarem livros em domínio público. Acho que aquela egeptologia brasileira perguntou como saber se uma obra está em domínio público. Você pode verificar, aqui no Brasil a gente tem um site que chama domínio público. Você pode dar uma xeretada. É dominiopublico.org ou .org.br Eu não lembro agora. É org.br. É org.br. É. E tem também uma, tem o site Gutenberg que tem uma relação de obras em domínio público. São obras internacionais, são obras da literatura mundial. também tem uma listagem grande. É Gutenberg também .org. E você pode, ah, não é difícil. Fussa pro Google que você descobre. Dependendo do país, nos Estados Unidos, eu creio que entra em domínio público 50 anos após a morte do autor. Então, se você pesquisa quando é que aquele autor morreu, 50 anos, pronto, está livre. Que é o que estão fazendo, por exemplo, tem gente publicando o livro do Dale Carnage. O Dale Carnage morreu em 54, 55, sei lá. Então, ele está em domínio público nos Estados Unidos. Então, vale. Para nós, o domínio... O caso mais recente agora é o Monteiro Lobato, né? Monteiro Lobato. Para nós, é 70 anos. Então, o nosso domínio público é só 70 anos após a morte do autor. O Monteiro Lobato acabou de entrar em domínio público. O que que é legal vocês pensarem? Primeiro, você pegar uma obra em domínio público não é plágio. Você pode. Justamente, domínio público significa não é mais preciso prestar contas ao autor daquela obra. Perdeu esse direito. Ela passou a ser direito de todos, da humanidade. Então, você pode pegar qualquer obra em domínio público e fazer qualquer coisa com ela. Isso é muito interessante, pessoas. Você pode traduzir? Pode. Você não pode pegar a tradução, tá? A tradução de outra pessoa é também uma obra intelectual. Então, você não pode chupinhar uma tradução na obra. Você tem que mandar fazer uma nova tradução se for uma obra estrangeira que você queira usar. Mas, se você quiser traduzir adaptando, você pode. E isso é muito interessante porque tem gente fazendo. Você não precisa pedir permissão. Você pode, se quiser ser elegante, dizer tradução e adaptação ou avisar em algum lugar essa obra foi adaptada para a linguagem atual ou algo assim. Outra obra recente que caiu em domínio público, o outro autor, é o Antoine de Zoperry, do Pequeno Príncipe, que agora, o que está saindo justamente disso, de fazerem versões novos desenhos, versão de cordel, versão de texto atualizado. Agora pode. Então, vejam, Monteiro Lobato você pode usar, o Sander Exuperry você pode usar, e um monte de autores. Gente, por favor, deem uma olhada nos autores que estão em domínio público, porque tem gente já espertamente ganhando muito dinheiro. Aliás, nós temos uns dois ou três livros na lista de mais vendidos de não ficção aqui no Brasil, que são exatamente isso, são obras em domínio público que estão sendo republicadas. Por exemplo, Napoleão Hill. Napoleão Hill está em domínio público. Então, qualquer um pode fazer uma leitura dele, uma tradução dele, um seja lá. Eu vi já um pessoal, eu não sei se você viu, Sidney, fazendo trechos, seleção dos melhores trechos, e publicando. Você pode fazer isso. está certo. E, aliás, eu recomendo a vocês darem uma olhada. Por quê? O que está em alta no momento? Ninguém sabe explicar, mas está em alta no mundo uma série de livros clássicos. Os livros clássicos estão vendendo de maneira diferente do que antes da pandemia. As pessoas sabem, você está meio fechada em casa, tendo que ler para as crianças, então, você procura aquele livro que você conhecia, ou que leram para você na sua infância, sei lá o que está acontecendo. O fato é que está acontecendo isso. Existe uma procura aumentada por livros clássicos. Clássicos. O Pequeno Príncipe está vendendo mais que nunca agora. E essa é uma tendência muito interessante, porque isso quer dizer que você pode procurar, por exemplo, contos de fadas clássicos. Se a versão de onde você for buscar o autor tiver morrido há mais de 50 anos, se for fora do Brasil, ou há mais de 70 no Brasil, você pode usar. Gente, tem tanta coisa que pode ser recuperada e pode ser jogada com uma versão nova, com uma linguagem nova, com comentários novos, pode ser usado por autores nesse momento. E há receptividade das pessoas. Eu acho que contos de fadas são uma área ainda pouco explorada, porque tem muita coisa que ficou esquecida. Tem gente que publicou lá no século XVIII, século XIX, e muitas dessas obras desapareceram. Sendo que você pode pegar a obra, se a história for boa, recontá-la, dizer de onde ela veio também, ser super elegante, e publicar sem estar cometendo nenhum crime, nenhum desrespeito, nada, fazendo tudo certinho. Então, eu convido vocês a observarem as obras que estão em domínio público, pequenas e grandes, obras inteiras, às vezes contos. Convido vocês a especialmente olharem contos de fadas, histórias para crianças, e verem se não há algo a ser aproveitado. Está dada a dica, espero, vocês estavam aí brincando, querendo que a gente fique rica, a gente quer também que autores fiquem ricos. a gente está louco para ter um best-seller de um milhão de exemplares vendidos que tenha passado pela gente. Por enquanto, estamos ricos de saúde e também a gente fica feliz, não é, Laura? Também, também. A gente adora quando, eu adoro, quando eu recebo, agora não tem convite para lançamento, só lançamento virtual, mas às vezes eu recebo, chega um livrinho aqui em casa, ó, lancei, fico tão contente, lancei, yes, agora fui. Legal, a Ceci Bragança está perguntando se pegar um domínio público e dar uma nova cara é perigoso. Não, Ceci, você pode fazer o que você quiser. Exatamente, pode. Monteiro Lobato está livre, gente, acorda, Monteiro Lobato está livre. Eu só considero assim, legal que você coloque, adaptação do livro tal, eu acho elegante fazer isso. Claro, claro, exatamente, é elegante você dizer, olha, isso aqui é uma versão do 2021 da obra X, né, mas fora isso, está tudo certo.